Olha lá, vai... Véi, ele não sabe usar o hack, ele não sabe usar o... Mano, ele não sabe usar, véi. Ele não sabe usar o hack, véi. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bom, parece que não tem uns caras muito perto aqui, não, véi. Onde esses caras tão, hein? Nossa, mas tá longe. Será que tem ninguém aqui mais próximo, não? Tão dentro do bunker. Tem cara aqui, 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 tem cara aqui. No roxo? Me frente, me frente. Em cima do prédio, em cima do prédio. No prédio roxo? É. O cara aqui. Cadê? É esse aí, então. Ele tá embaixo? Tá. Olha lá, ó, acabei de ver. Tá se fechando. Tirei o escudo. Oi. Finalizado. Nossa, véi. Um trem que começou a acontecer também depois da atualização. Meu jogo, o som muda do nada. Por um, dois segundos. Alguém tá precisando de... Inimigo! Eu tô sem colete, véi. Lá em cima? Ah, tô mesmo, véi. Caramba, moleque. Tirei o shield lá em cima. Nossa, como é que isso deu hitmark, véi? Vou pegar esse cara das costas aqui. Calma, eu tô no passado, eu tô no passado. Aqui foi. Foi. Tá aqui, ó. Eu acho. Caralho, irmão. Era uma criança, tadinho. Vamos passar na loja, velho. Gente, eu amo matar crianças. Caralho, é muito bom, véi. Tomou da onde? Lá de cima? Lá de cima, lá de cima. Ah, véi. Calma, deixa eu pegar a caixa aqui que eu tô... Essa mira aqui é horrível dessa cara, mano. É, esse triangulado é zoado, mano. Aí, cuidado pra não sair do outro lado aí. Ah, tomei também, véi. Pode ser que puder esse cara. Tomou da onde? É esse cara mesmo? Lá, mano, cova. Nossa, véi. Esse cara é muito bom, mano. Caralho. Chega aí, pra eu te ressar. Ô, Xander, você tá safe aí? Outro mantido também. Porra, esse cara desceu? Eu ia pra outra caixa, véi. Eu ia pra outra caixa ali. Porra, é essa, mano? Desceram lá. Tem quantos caras lá? Esse cara é bom, mano. Eu só vi um no teto, véi. Tem dois, ó. Ah, não. Acho que tem um mesmo. Ele pulou, ele pulou. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi aqui, rapidão. Dá o cover, dá o cover, dá o cover. Calma, tô cheando, tô cheando, tô cheando. Ele tá vindo, ele tá vindo. Eles tão rushando. Mano, tão rushando aqui, pela direita. Aham, eu vou correr. Direita é minha. Tá me rirando, tá me rirando. Tá sem colete, sem colete. Shand, shand. Caralho, mano. Como ele sabia que eu tava aqui, véi. É, 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 é. Que porra é essa, mano? Não tinha como ele saber que eu tava ali. Ele não tinha me visto, cara. Ah, vai tomar no cu, é hack, mano. Nossa senhora. Qual que era o nick dele, que eu não vi? Aí é foda, viu, mano. O cara me deu um, só segurou no HS, mano. Aí é foda. Tenta rushar no hack lá, ô, Shand. Os cara tá pedindo aqui. Os cara quer ver o hack jogar. O cara tá pedindo pra você ir no rumo do hack. Ele tava pela caixa lá. Ele vai tá indo na sua frente, ó. Ele vai te matar já, certeza. Olha lá. Ai, mano, caralho, velho. E será que é o squad inteiro? É esse Rhydex aí? É o Rhydex, mano. É arrombado. Será que é o squad inteiro ou será que é só ele? Não é não. Eu também não achei não, velho. Não tinha como ele saber que eu tava ali, não. E eu vi a mira puxando pra cabeça, saca? O embotizão, nervoso. A gente foi HS direto também. Ah, tô louco. Ah, ah, para, né? Ah, para, né? Aí você botou em 20% o embot, olha aí. Vê os outros caras aí. Eu tô olhando aqui o Rhydex. Olha o Dioguera aqui, velho. Eu tô olhando o Kaique. Nossa, esse Kaique parece ser ruim mesmo. O Dioguera não faz nem slide cancel, mano. Isso. Caralho, mano. Ô, qual que é a graça de jogar assim, mano? O jogo joga sozinho. Ó, o Rhydex joga sozinho, velho. Foda-se. É, os caras ficam só atrás, igual os cachorrinhos. Ele deve ser o Chitadaço. Olha lá, ó. Ele deve ser o Chitadaço e os outros caras não devem ser, velho. E os outros são os amiguinhos ruins dele. É, tipo isso. Pô, me ajuda a pegar umas vitórias aí, mano. Me ajuda a pegar umas vitórias aí, por favor. Me ajuda a aumentar o KD. Aumenta o meu KD. Ai, ai, ai. Vamos ver. É, faze, mano. Vai tirando. O cara tá na faze. Ele tá com o cano reduzido, hein? Ele tá com... Não, sério? Tá com o menor ou não? Caralho, ele tá com a X de multiplayer, velho. Essa X aí é pra meter com o escopo mesmo, velho. Olha lá, o cano dele não é o longo, não, velho. Nossa, meu Deus, ele tá usando 17.1 do céu. Só a coronha que ele não tá usando rápida, mano. Nossa, nem que fazer. Ó, o Pixel no meio das árvores, no meio das placas, assim, ó. Passa uma bala certinha no vão. Ai, mano, não é possível. Ô, uns caras desses tinham que tomar banho de IP, velho. Pra não conseguir jogar nunca mais. Nossa, é foda, velho. Olha isso. Mano, ridículo. Não, não faz sentido, velho, hein? Mano, e qual a graça de, tipo, ganhar, ter cadeado, você não vai ser chamado pra nada, velho? Mano, isso é coisa de doente, velho. Isso é coisa de doente, não tem explicação. Não tenho, não, mano. Olha lá, não tem explicação, saca? Por que que o cara faz um bagulho desse? Não tem lógica. Errou o tiro ainda, que ruim. É porque... Não, é porque tem um Zenbot. Tem um Zenbot que... Ele é programado pra não acertar todos os tiros. Senão, fica muito na cara, entendeu? Fica muito na cara, é. Aí, tem tipo um slider, assim, ó. Que o cara escolhe o tanto que ele quer que acerta ou não, entendeu? O cara é bom. É, é bom, Ramon. Ixi, ele é bom. É phase, mano. Phase Hidex. O injustiçado. O melhor player do mundo que ninguém conhece, tá ligado? O cara joga melhor que todos os caras da phase, mas... Ele é injustiçado, tadinho. Ninguém nunca nem viu. Nossa, é foda, viu, mano? Ó, largou os caras pra trás. Esse que é o bão mesmo, ó. Largou os caras a pé ali, foda-se. 40k de grana, não vou soltar vã de porra nenhuma, né, mano? Nossa. Mano, eu tô aguardando ansiosamente a morte dele, que eu vou ficar muito feliz. Eu realmente espero que ele morra, mano. Olha, vem esse ferro, mano. É phase demais, ó. É o 7, mente BR. É o 7, mente BR. Mano, eu não consigo entender qual que é a graça. O jogo joga sozinho, o cara só anda, praticamente. Ele vai morrer fudido, né, mano? Você não vai subir o rapel. Ele já tinha visto os caras fugindo, né? Subiu de boa. Que que é isso, irmão? Sensibilidade alta. Não, o cara tá lá dentro, mano. Caralho. Pergunta a sense desse cara aí, tá? O cara já tá mirado na boca, mano. Ele não derrubou? Olha ele falando pros noobzinhos. Não, eu tô indignado é com os trouxas jogando junto com ele, véi. Os caras sabem que o maluco é agitado. E ele fica marcando, tipo assim, ó. Ó aqui, ó. O vermelhinho aqui, tem um cara aqui, ó. Mata o cara aí, mano. Aí, né, não sei se ele tá de squad fechado ou se ele tá sozinho. E o só randão, tá ligado? Não, não é randão, não, véi. Os amiguinho retardado. Não deve ser randão, não, véi. O cara... O cara usando hack, pra que que ele vai jogar com randão, tá ligado? Não faz sentido. É. Nossa, isso aí é triste, viu, mano? Eu vou postar essa porra, vou postar e eu espero que dê tanta viu igual o outro pra... Né? Ver se o cara toma um banzinho de leve. Denunciar também, denunciar. Denunciar os... Mano, denuncia, denuncia isso aí, véi. E foda-se. Denuncia os amiguinhos aí também, porque... Né? Os amiguinhos por companhia e o squadron inteiro, véi. Não, sabe... Sabe como é que eu sei que ele não tá de... Não tá com randão? Ele não tá com randão? Porque senão ele não tava dando kill pros caras. E ele tá dando kill pros caras fodidos, saca? Mano, ele vai perder ainda, véi. Ó o outro, parado. Você viu? Você viu que o hack dá uma espinada e puxa do nada. VRAW! E crava na cabeça, mano. Ele é programado desse jeito, saca. A pinadinha é três tiros. Os outros três acertam. Caralho, mano. Mano, esse cara é muito ruim. Meu Deus, meu Deus, eu morro. Nossa, ele é muito ruim, mano. Finaliza ele, finaliza ele, finaliza ele. Mano, o cara de hack... Os caras... O cara tá com 42 mil no bolso, véi. Nem pra comprar uns streaks. Nem pra tacar uns streaks nos outros, mano. Não, não existe pra nada, véi. Não existe pra nada, não existe pra nada. Essa aí, essa aí, lá. Ó lá, vai... Mas morre, morre! Véi, ele não sabe usar o hack. Ele não sabe usar o... Mano, ele não sabe usar, véi. Ele não sabe usar o hack, véi. Alco! É por isso que ele tava varando a gente naquela hora que você foi me relar, véi. É, ele tava de wall. Ele tava dando uns tiros no muro, tentando varar. Só que ele não sabe que esse muro não vara. Muito burro, mano. Mano, o cara tá dando quickscope no warzone, véi. É phase. É phase, mano. Mano, o cara só tá ajudando de sniper, véi. Foda-se. Caralho, mano. O shunt caiu, véi. Como é que joga assim, mano? Não tem graça, véi. Eu também não consigo entender qual que é a graça, véi. Imagina se esse cara mete um 360 no scope no final, mano. Ah, não vai querer ruim. Não, ele não vai. Eu não sei se o... Eu acho que o no scope não rola, véi. Será que tem? Não rola? Não, eu acho que o embot não pega no scope. Eu acho que não pega no scope. Ó, que isso. Senão o cara ia ficar somente no scope de longe, assim, ó. Ah, ia puxando ele toda hora. Ó lá. Nossa, véi. Nossa, não. O cara foi burro também, né? O cara que tava aí. O cara foi ruim, mano. Como é que não matou ele? Ô, louco. Clamagem disfarçada. Vai. Clamagem disfarçou. Olha o tanto que ele ruim, mano. Olha o tanto que ele ruim. Mano, o hack tá puxando a mira e, tipo, tem um ferro na frente e ele não consegue puxar pra baixo. Ele não consegue matar o cara lá em cima porque tem um ferro na frente, mano. Que viagem é essa, véi? Ei, parceirão. Você vai morrer, hein? Hã? Olha, ele tá rushando consciente agora. Mano, eu vi o cara aqui, véi. Olha ele. Os caras tudo escondidinho no fundo ali, ó. Quer ver? Ou será que ele vai zoar? Não tô entendendo o que ele tá fazendo. Pra mim ele tava pra ir, ó. Pra direita. Cala os amigos dele. Ah, será que... Ah. Ele fala que ele desligou. Ele desligou só pra... Só pra ganhar. Ai, é foda, viu? O jogo tá infestado de hack, mano. Oh, na moralzinha aí, ó. Cês são trouxas pra caralho, hein? Pipi pequeno, hein? Já denuncia geral aí. Tô lembrando do Nick aqui. Vou... Vou bloquear. Raidex. Sem P, Raidex. Raidex. Kaique. Era só o Raidex que tava cheatado. Mano, meu Deus, gente. Ô, Raidex, na moral. Para com essa porra, mano. Muito lixo. Muito lixo. Ó, ó quem pontuou mais. Ó quem pontuou mais. Ó quem pontuou mais. Ó quem pontuou mais. O cara lançou essa mesmo, mano. Não é possível. Meu Deus. Sem P é sem pinto. Sem coleira, versão hack. Sem pinto. Eu sou uma mulher que usa hack.